Porque o patrão é um senhor de idade. E aí você não pode me hospedar, porque já ligamos pra cá. E aí só porque o senhor viu que eu sou trans. E minha esposa veio antes, a gente foi pegar a mala no carro. Aí por eu ser trans, eu não posso me hospedar aqui na hotel. Não, não é isso que eu quero te dizer. Eu já filmei o senhor falando a primeira vez. Tem as normas dele, ele é um senhor de idade. Mas por ele ser um senhor de idade, a norma dele é o quê? Que não pode hospedar uma mulher trans? Não, a norma dele é o seguinte. Aqui nós tivemos alguns problemas, nós estamos tendo algum problema, assim, de hospedagem. Não em relação a ele, em relação aos hóspedes que vêm aqui, porque o pessoal vem... Muitos hóspedes que vêm aqui no hotel, nós temos o problema que tem os travestis que fazem o ponto aqui no hotel. E isso tem causado transtorno para o hotel, entendeu? E aí eu que sou uma mulher trans, que estou contratando um... Não, assim, de maneira alguma, até eu meio que falei isso. As travestis que eu trabalho... Por ser uma pessoa de idade, por ser conservador, nós estamos tendo um problema... Nós não temos, assim, um espaço separado pra isso. E elas, então, quando a gente hospeda trans no hotel, bem que você falou, tá? Pra deixar bem esplendido, até filme isso. Nós, na verdade, o grande problema do hotel, o grande problema do hotel que a gente tem é a questão dos... Dos travestis. Não, é dois travestis. É das travestis. As travestis. Que horror, eu não acabei isso. Não, é dois travestis. Obrigado.